E aí galera, beleza? Hoje eu tô com os Hakkars aqui dos Targaryen pra fazer um unboxing, vamos ver o que tem dentro Ó, as duas cartinhas da unidade Tô tirando aqui com os leão, o leão albino ainda, né? Tô brincar Vem duas unidadezinhas, tá? Elas são iguais Ó que legal os leão, ó Isso aqui parece estar desfilando até A espadinha, o chicote Pelo que eu vi aqui as duas unidades são iguais, tá? Então elas não tem muita diferença uma da outra Ó, mesma pose Cara, essa aqui é uma unidade bem legal, ela tem alt flank Então você fica fora do tabuleiro, depois você ataca Bom galera, espero que tenham gostado Isso aqui é curtinho, também tô em outro ambiente aqui hoje, tô meio corrido Agradeço a todos aí pela participação E essa aqui é uma unidade que quem gosta de Targaryen vale muito a pena ter, hein? Falou, um abraço a todos aí, tchau, tchau